Amor Amor É o fruto de mil calor Esclarece o meu coração Amor Quero sentir o meu tempo Amor Quero curtir o meu espaço Amor Quero sentir o meu tempo Amor Quero ver a amizade A vida é peça É devia Deixar o meu tempo Vem me abraçar Dormimos essa É devia Deixar o meu tempo Deixar o meu tempo Amor Dizendo amor Vem me iluminar A felicidade da gente É uma cegestima da minha É esperado É sonhos de meu sangue É o fruto de mil calor Esclarece o meu coração Amor 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 Quero sentir o meu tempo Amor Quero curtir felicidades Amor Amor Quero ver a amizade Amor A vida é peça É fantasia Amor Tem o seu sangue Que ? Amor É alegria Amor 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 É Amor 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 É o nosso chico na lada E o seu amor É a sua chica É o seu rio Com o amor e o seu rio Com o seu coração E o seu amor Vivo tudo mais A felicidade da gente É o nosso chico na lada E o seu amor É a sua chica É o seu rio Com o amor e o seu rio Com o amor e o seu rio